Vamos começar o passeio agora, que dia lindo, olha o céu Nenhuma nuvem Nossa house Aqui não tem o numerozinho Luli Ana E Miguel Fala oi Alô Não, era oi pra filmagem Ah tá, oi Mas o que aconteceu com a pulseira? Começamos agora, mais um programa O último programa, preto no branco de domingo O último, ah sim, o último domingo em Fort Myers Sim, pois os estúdios se mudarão a partir de sexta-feira para Nova York Sim, estamos com uma nova sede, afinal nosso programa fez um grande sucesso nos Estados Unidos Sim Sim O sim, pegou O sim é você, sim Como você pode perceber, está um dia meio frio Estamos assim, né? Um pouquinho de frio, um sol Eu faltei o trabalho Luli, para variar Faltou, faltou, faltou O trabalho, Luísa, para não variar Não faltou Não, está conosco hoje Parabéns, Luísa Parabéns para você, você foi forte É Você será rica Luís, Barcelos Pobre A sorte dele é que ele tem um programa preto no branco Que dá muita audiência e milhões de dólares na sua poupança Eu só vou aqui na porta, mostrar o Swim Pool Eu só vou aqui na porta, mostrar o Swim Pool Churrasqueira O mais legal da Luís é que ela usa coisas muito massas e não é de você Ela sabe escolher Ela sabe se eu não vou lá Primeira vez que eu vi no livro, eu falei isso para ela Mas não pode vir a câmera Seus cabelos estão ao vento Cabelos ao vento E a Marília nada E a Marília chamou, mas agora não atende A sede, a recepção do complexo Obrigada, beijo Ali é a recepção com a sala de informática Ai, que que a Marília é mala e não atende Condomínio A saída Que frio Tá frio, gente Tá frio Tá fazendo sol assim, acho bem frio Oi, Jesus Eu pensei que era a Marília Peraí, você tá trabalhando ou não tá? Na sua casa, que sério? Ah, não Você tem que fazer o ambiente, eu também Eu não sei, eu vou montar uma vez Ok, beijo Eu não tenho a questão, né? Sério? Eu acho que não, eu não tenho Então tá, cansei Bom, oferecimentos Bolsas de um esporte Aqui você carrega o mundo Qual o seu oferecimento, Ana? Meu oferecimento é Tomy e Rigo Pai Rós Rós, o quê? Pay for less Dress for less E você, qual seu oferecimento? Meu oferecimento Casas Bahia Dedicação total a você Não tenho oferecimento agora Então tá Então tem o meu programa de hoje Com aquele pombinho voando Quim, 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 quim